Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer esse lobinho aqui, acabei de fazer ele pra vocês, olha que fofo, que é do tema chapeuzinho vermelho. O meu vai ser um porta-doce, tá? Vai ter a esferinha aqui na mão, eu ainda não colei porque ele tá muito mole e numa base, tá? Eu trouxe pra vocês porque eu vi que a gente não tem muita opção de lobo mau na internet. Eu tô aqui fazendo, ó, as minhas chapeuzinhos ainda estão sem cabeça, tô fazendo os caçadores, que ainda também estão sem cabeça, mas eu já fiz aqui o lobo mau e trouxe pra vocês verem. Espero que vocês gostem, me ajudem compartilhando o vídeo, curtindo, tá? Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui deixando recadinho e lembrando sempre, gente, dos nossos apoiadores. Bia Cravol e ferramentas, estecas, tudo da nossa nova parceria, a Vuitá, esse rolo, a placa, tudo de bom, gente. E a Bia, que tem os materiais mais fofos pro nosso artesanato, tá bom? Vamos lá fazer esse lobo mau? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar, como sempre, pela cabecinha dele. A gente vai usar a massinha pele. Vamos usar umas 8 gramas de massa, tá? 7,5, 8 gramas, depende muito aí do que vocês querem. Vou usar uma bolinha de 25 milímetros. Sempre sovando muito bem, pra não ocorrer o perigo de rachar, tá? E a gente vai só encapar aqui. Encapar mesmo, tá? Que vai ficar redondinha. A forma aí que vocês acharem melhor, cada um tem o seu modo de encapar. Tem gente que prefere abrir, depois encapar, e eu gosto de fazer assim. Tá? Vou só encapar mesmo. Deixa eu dar uma ressecadinha agora. Enquanto ela resseca, eu vou fazer no corpo. Tá bom? Pro corpinho, a gente vai usar a massinha marrom. Esse aqui é o marrom claro, mas pode ser mais escuro. Umas 7,5 gramas, ó. Sem querer eu coloquei certo aqui. De massinha, tá bom? E aí a gente vai fazer uma bolinha. Uma coxinha. Bem, uma coxinha, um rolinho. E aqui eu tiro um pescocinho bem de leve, porque não vai aparecer pescoço. Mas também pra não ficar com aquela cabeça, assim, muito colada no corpo, eu gosto de fazer assim. E eu vou deixar isso aqui secar também, tá? Aí a gente vai fazer os pezinhos dele. O pé é de massa cor de pele também. Eu vou usar mais ou menos umas 2,5 gramas pra cada pé. Aí a gente vai fazer o seguinte. Gente, vocês escutarem barulho, são os meus vizinhos de trás, tá? Eu moro num quintal onde tem mais casas. E se eu esperar silêncio pra gravar, não vai ter como. Ó. Uma bolinha. E eu faço uma coxinha, um ovinho, né? Assim. A mesma coisa do outro lado. Tá? E eu vou pegar aqui, ó, uma estequinha de faca. Tá? As ferramentas todas da Bluestar, gente. Nosso novo apoio. E eu vou dar 3 marquinhas aqui, ó. Tá? Assim, igual se fosse uma patinha de cachorro. Eu vou dar aqui uma marcadinha também com essa estequinha aqui, ó. É do joguinho básico. De... Da Bluestar. Vou dar só uma marcadinha onde vai sair as unhas dele. Com o marrom, o mesmo marrom que eu fiz o corpo, eu vou fazer uma coxinha afinadinha. E eu vou colocar aqui, ó. Tá? Todas as unhas. Ó. Tá? Ficou assim. A gente vai dar uma reservada nele também. E a gente pode fazer as patinhas dele de cima, né? A mão, no caso. Aqui eu vou pegar, ó, um grama pra cada mão. Já não precisa ser grandona. Até porque esse eu tô fazendo porta-doce. Mas pode ser usado também. Pode ser usado também como... Pra caixinha de acrílico. Pra porta-recado. Pra qualquer coisa que vocês quiserem. Esse daqui eu vou tirar assim, ó. Um punhozinho. Tá? Mesma coisa do outro. Ó. E aí a gente vai fazer as marcações. Gente, desculpa. O barulho hoje tá demais. Eu fechei todas as portas, todas as janelas. Mas tem hora que parece que é até pra implicar, sabe? Mas vamos lá. Ó. Eu vou fazer as mesmas marcações que eu fiz ali no pé. Tá bom? Tá bom? Vou agilizar aqui porque é a mesma coisa do pé. Tá? Fizemos essa parte. Vamos reservar também. Aí, gente, eu vou pro corpinho. Eu já tenho aqui ressecadinho. Porque eu vou fazer um montão. Olha como já encolheu. Tá? E escureceu. Aí, a jardineirinha dele é azul. Eu vou pegar um pouquinho de massa azul. Eu não tô nem pesando. Mas eu vou pesar aqui pra mostrar pra vocês quanto mais ou menos de massa que vai aqui. Eu quis gravar esse porque um monte de gente me perguntou como que eu fiz o macacão do Mário. E é assim, gente. Desse jeito. Ó. Três gramas e meia, tá? É desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Foi o mesmo jeito que eu fiz o macacão do Mário, do Luíde. E quando a gente faz os menininhos em pé. Tá? Olha, eu abro aqui e afino mais a parte de trás. E aqui fica mais gordinho. Aí, eu vou colocar assim, ó. Aqui atrás, eu vou subir só um pouquinho a massa. Tá? E aqui na frente, eu vou subir mais. Ó. Tá? Porque é a parte de cima da jardineirinha. E aqui, ó. A gente só dá uma ajeitada aqui nas laterais. Se ficou excesso de massa, você joga pra trás. Tá? Ajeita aqui com a estequinha, ó. Vou usar o cabo do pincel modelador aqui, ó. E a gente ajeita aqui. Tá? Tá feita a parte de cima, ó. Ele tá de macacão. Aí, nós vamos fazer as pernas. Pras perninhas, eu vou usar 4 gramas. 4 gramas de massa pra cada perninha. Tá? E a gente vai fazer 2 rolinhos. Ó. Um rolinho pra cada perna. Aí, a gente já faz... As duas. E você vê direitinho. Ó. Tá? Pra fazer do mesmo tamanho. Gente, eu tô até sem rumo com essa barulheira que esses meninos tão fazendo hoje. Ó. Vamos abrir a parte de baixo. São dois meninos grandes. Um de 10 e um de 13. Tão brincando com o carrinho de neném. Ó. E eu vou aqui, ó. Encostar o dedo. Só pra fazer a lateral do corpinho aqui. Tá? Eu vou colocar um palitinho. Um palitinho em cada perninha dele. Pra sustentar. Porque o meu vai estar de pé. Tá? O meu vai ser um porta-doce. Vou cortar aqui o excesso do palito. Tá? Eu não vou deixar muito palito aqui. E com outro palitinho, eu venho aqui. Olha. E furo aqui onde vai entrar o pedacinho de palito. Tá? E vamos encaixar aqui, ó. Eu não vou usar cola, gente. Porque tá tudo muito fresquinho aqui. A massinha do macacãozinho. Tá? E aí a gente vai fazer essa emenda. Vou desfazer, na realidade. Vou agilizar, tá bom? Vamos deixar secar. Um pouco. Tá bom? Enquanto dá uma secadinha lá, gente. Vamos abrir aqui um pedacinho da massinha azul. A mesma massa. Não, gente. Na realidade, eu não vou usar azul. Vou usar vermelho. Olha, gente. Um pedacinho de massa vermelha. A gente vai abrir ela aqui. Que vai ser a alcinha do... Do macacãozinho do lobo. Tá? Olha, a gente vai cortar. Duas tirinhas. Pra gente colocar lá na... Na alcinha dele. Eu vou reservar aqui. Que a gente ainda vai fazer o bracinho. Tá? O ideal seria esperar secar mesmo. Essa parte aqui. Mas eu não tô com tempo, né? E eu preciso terminar aqui pra vocês. Então, a gente vai terminar. Eu vou usar uma cola. Essa colinha aqui lá da Bia Cravol. Cola branca mesmo. Tá? Nossa apoiadora do canal. Olha, eu vou pôr... Um pouquinho de cola. E eu vou colocar aqui no pezão dele. É pezão mesmo, tá, gente? Porque ele é um lobo. Lobos tem aquelas patonas. Tá? Gente, fazendo em produção... Eu faria o seguinte. Olha, eu faria todos os corpos... Corpos? Corpos. Sei lá. Todos os pezinhos. Todas as mãozinhas. E deixaria lá secando. Porque aqui, pra eu colocar a calça... Se esse pezinho tivesse durinho, era melhor que eu podia puxar a calça pra baixo sem atrapalhar o pezinho. Mas eu não posso muito, né? Então, eu deixo assim. Eu vou escorar ele aqui, ó. E aí, a gente vai fazer os bracinhos dele. A gente já tem as mãozinhas. A gente vai fazer só a parte do braço mesmo. Vamos usar mais ou menos um grama. Porque se eu colocar um bração, vai ficar estranho. Porque ele vai estar segurando o porta-doce. Então, eu não posso deixar aquele braço muito comprido. Eu vou colocar um grama pra cada braço, tá? Pode ser um e meio, aí vai... De cada um. Ó, eu vou fazer um rolinho... Pra cada bracinho. Tá? Vou abrir aqui, ó. Pra entrar a mãozinha dele ali. Que a gente já fez. Ele vai tombar. Colinha. Colo a mãozinha dele aqui. E a outra mãozinha aqui. E aí, a gente também vai passar uma colinha aqui. E a minha mão, ela vai estar assim. Porque eu vou pôr o porta-doce na mão dele. Mas, gente, se for pra caixinha, se for pra qualquer outra coisa, vocês coloquem a mão pra baixo. Tá? Minha mão tá cheia de cola e tá marcando ele. Aí, a gente vai pegar aquela tirinha que a gente fez. Vamos colocar aqui. Ó, e ele vai... Vou cortar ela aqui quando ela tá aqui no meio, ó. Tá? Tá estranho, gente? Porque é a porta-doce. O porta-doce não tá aqui. Mas vocês poderiam deixar a mão pra baixo. Vamos colocar um botãozinho aqui. Vou usar azulzinho. Pra fazer o acabamento. Vou fazer três bolinhas. Tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Uma aqui. Uma aqui. Vou dar uma apertadinha. E uma aqui atrás. O nosso corpinho tá pronto. Agora, vamos lá pra cabeça. Vamos reservar ele lá. Vamos pegar a nossa cabecinha que a gente deixou ali. Eu vou pegar a massinha marrom. A mesma do corpo. E eu vou abrir ela grossinha. Tá? Não tem quantidade aqui, gente. É só um tanto de massa que tem pra gente abrir. E cobrir a parte de trás da cabeça dele. E eu deixo ela gordinha. Tá? Ó. Aí, eu vou pegar esse cortadorzinho de coração. Da Bluestar é o terceiro, tá? Do menor pro maior. E eu vou cortar aqui um pedacinho, ó. Fez esse formato. É o formato que vai ficar... A frente do rosto dele. Eu vou tirar esse... Essa partezinha aqui, ó. Que eu quero ele abertinho. Tá? E eu vou pegar aqui o melhor lado que eu achar. E eu vou deixar pra frente. Ó. Vou encaixar aqui. E eu não quero aquela entradinha aqui, igual o Joaninha, igual o Mickey, tá? Eu quero ele certinho. E aí, eu vou encapar ele aqui, ó. Até embaixo. A gente vai retirar esse excesso. E vamos alisar. Ó, com um pincelzinho modelador. Tá? Alisei aqui. Eu já vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem um partidinho aqui. Porque é fibra de vidro, gente. Tem lá na lojinha da Bia. É pra usar no pescocinho deles. Deixa eu ver se corta com tesoura. Eu nunca tentei cortar com tesoura. Cortou. Ó. E eu já vou colocar aqui de uma vez. Mas pode ser palito, arame galvanizado, tá? Ó, tá estranho por enquanto, né? Eu vou aproveitar e fazer tudo que eu tenho que fazer de marrom aqui. Eu vou fazer três coxinhas pra cada lado. E eu vou vir primeiro desse lado aqui, que eu tenho mais dificuldade. E eu já coloco aqui, ó. Três coxinhas aqui. Tá? E três desse lado. Que aí eu acompanho a areazinha que ele tá ali. E ó. E aí vamos fazer a orelhinha dele também. Que também é de marrom. Deixa eu ver se dá pra pesar. 1.2 gramas. Uma grama, né gente? Pode ser. E eu vou fazer duas coxinhas afinadas. Gente, tem gente que gosta de fazer lobo mau de preto. Faça de preto. Se você acha bacana fazer de preto. Ó, o pincelzinho modelador. Eu vou apertar aqui no meio. Tá? E eu vou pegar um pedacinho de pele. E colocar bem dentro da orelhinha dele. Coloco aqui. E aqui. E com o mesmo pincelzinho eu dou a marcada de novo. Eu vou cortar aqui porque ela tá muito grande. Eu vou cortar assim, ó. Que ele já fica certinho na cabeça. Uma pra um lado. E a outra pro outro. Tá? Eu já vou colocar aqui. E eu posso unir aqui se eu quiser. Tá? Não é obrigado. Porque não fica feio. Quem quiser deixar sem unir, também beleza. Eu vou unir aqui só pra ficar mais bonitinho. Ai, agora o silêncio, gente. Que beleza, né? Ó. Tá? Vamos fazer a parte da... Do fuspinho dele. De cor de pele. Nós vamos usar... 4 gramas. 3,5. É, 3,5. Tô fazendo junto com vocês. Porque eu já fiz, há muito tempo atrás, eu fiz o lobo mau. Mas eu não anotei medidas. Olha, um rolinho. Tá bom? E o rolinho, ele tem que chegar até... Aqui, ó. Essa parte. Ó. Onde chega o marrom. E eu vou ajeitar ele aqui, ó. É um rostinho bem simples. E tem vários jeitos de fazer rostinho de... De lobo também, né, gente? Cada um tem o seu jeito. Eu vou pegar esse marcador de boca aqui, olha. E eu vou marcar de lado. Como se ele estivesse dando um sorriso de lado, assim, ó. De lateral. Tá bom? Os olhinhos dele eu vou pintar. E eu vou pegar a massinha preta. Uma massinha preta, gente. Só pra fazer o focinho dele. Não tem como pesar. Tá? Porque é bem pequenininho. E eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui em cima. Tá bom? Então, vamos fazer a pinturinha dos olhos dele. Eu vou pegar a tinta preta. Só um minuto. Olha, eu vou pegar a tinta preta. Essa aqui é a tinta acrílica. Da Acrilex. Essa, tá, gente? Não tenho apoio deles, não. Mas eu falo pra vocês o que eu uso. Ó. Aí a gente vai dar um pinguinho. Aqui pode ser com pinta bolinha. Com poliador pequenininho. Aí eu vou, ó. Fazer só um pinguinho. Quem preferir pode usar aquelas pérolazinhas. Tá bom? Três milímetros, quatro milímetros. Conforme o gosto de cada um. Tá? Eu vou pegar só um pincelzinho. Pra fazer a sobrancelha. Esse aqui é lá da Bia Cravol. É um kitzinho de pincéis que tem. E a sobrancelha dele, gente, ele é o lobo mau, né? Vou pegar daqui que é mais fácil. Então, ele tá bravo, ó. Ó. A gente faz assim. Ó. Bem bravo. E aí a gente vai passar o giz pastel ou blush na bochechinha dele. Porque mesmo ele sendo um lobo, ele é fofo. Eu vou pegar aqui o giz pastel. O meu todo quebradinho. Mas ainda tá valendo. E esse pincelzinho aqui lá da Bia. Ele é bem fofinho, gente. Eu vou pegar esse rosa aqui, ó. E vou passar na bochechinha dele. Tem muita gente que gosta de fazer um brilhozinho, um pinguinho branco aqui. Pode fazer. E pode fazer também no olhinho, tá? Aí agora a gente vai vir aqui e vai colar na cabecinha dele. Eu vou dar uma furadinha aqui. Porque esse meu corpinho tá mais seco. Lembra que eu falei pra vocês? Que eu já fiz os corpinhos. Então o meu tá mais sequinho. Ó. Cuidado pra não estragar, tá bom? Ó o nosso lobo, gente. Que fofo. Ah, faltou o chapéu dele. Vamos fazer aqui rapidinho. De massa azul. Pra parte de baixo. 1.7 gramas. E pra parte de cima, 3,5. 1,5 e 3,5, tá, gente? Precisa colocar as medidas assim, contadinha, não. Ó. Uma bolinha. E a chapa. E pra parte de cima, eu faço uma coxinha. Ó, uma bolinha sem marquinhas. Uma coxinha. E eu vou colocar aqui, ó. Bem no centro dessa bolinha. Eu vou vir com um pincelzinho, ou com uma estequinha, ó. E vou dar uma marcadinha assim no meio. Ih, sujei minha placa. Já, já eu limpo. E eu vou dar um detalhezinho aqui com o vermelho. Eu vou pegar o vermelhinho. E eu vou fazer, ó. Uma fininha aqui, ó. Uma tirinha fininha. Que eu vou passar aqui em volta do chapéu. E a gente vem e cola aqui em cima da cabeça. Passa a colinha, tá, gente? Olha que fofo o nosso lobo, gente. Ó. Ficou assim aí. Falta pôr um rabo aqui. Vamos pôr pra ele ficar completo, né? Deixa eu usar esse restinho que tá aqui. Com mais um pouquinho. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Três gramas. 2.8, três gramas, né, gente? Aí a gente faz uma coxinha com a ponta bem afinadinha. Ó. E eu gosto de dar uma afinada aqui também. Onde ele vai encaixar lá no lugarzinho. E, ó. Pode dar umas marcadinhas assim, ó. Como se fosse o pelinho dele. A gente vem aqui. Como a massa ainda tá mole. Eu ainda posso fazer um furinho aqui. E encaixar aqui, ó. E eu ajeito aqui do jeito que eu quiser. Tá? O meu vai ser colado numa base. E eu vou usar aquelas micro esferas. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Eu uso essas bozinhas. Ela é da Bluestar. Muito difícil de achar. Eu compro aqui na minha cidade mesmo. Tem uma lojinha de artesanato aqui da Diana. A Idearte. Pra quem é de volta redonda. E eu uso uma banda só aqui. Tá? Com a Tecbond. Com uma cola instantânea. Eu passo aqui no peitinho. Aqui nas mãozinhas. E colo assim, ó. E colo numa base. Tá bom? Só que, gente. Eu espero secar um pouco. Agora ele ainda tá muito mole. Tá? E aí ficou assim. O nosso lopinho. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Curtam e compartilhem. Bem. Tchau! 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 Tchau.